Respeita as meninas, porra! Com as amigas do lado e o perfume exalando As recalcadas passam mal quando vê a tropa passando Se elas são foda, é claro que sim Fecha a dona com a Marcele no baile gritando assim Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Para de ser recalcada, escuta o papo e fica esperta! Se passar e jogar o cabelo, te meta forrada e te deixo careca! Se passar e jogar o cabelo, te meta forrada e te deixo careca! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Essa é as minas da alta! É bom ficar ligado É o bonde da Maria Bonita Só tem mina brava e fatão afiado Respeita as meninas, porra! Com as amigas do lado e o perfume exalando As recalcada passa mal quando vê a tropa passando Se elas são foda, é claro que sim Fecha a dona com a Marcele no baile gritando assim Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Para de ser recalcada, escuta o papo e fica esperta! Para de ser recalcada, escuta o papo e fica esperta! Se passar e jogar o cabelo, te meta forrada e te deixo careca! Se passar e jogar o cabelo, te meta forrada e te deixo careca! Respeita as meninas, porra! Respeita as meninas, porra! Essa é as minas da alta! É bom ficar ligado! É o bonde da Maria Bonita Só tem mina brava e facão afiado É o bonde da Maria Bonita Só tem mina brava e facão afiado É o bonde da Maria Bonita Só tem mina brava e facão afiado Esse é o Rio de TDA Da fonte do funk Relíquia do Youtube Ha, 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 ha Ha, 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 ha Acha, é o que? Obrigado.